Música Pois é, e quem passou pelo shopping no fim de semana teve a oportunidade de colaborar com uma causa muito nobre, né? A luta contra o câncer de mama. Pelo segundo ano consecutivo, a campanha Flor com Amor vai presentear as mulheres que estão em tratamento contra a doença. Música Que mulher não gosta de receber flores? Difícil achar alguma, não é? Até porque as flores geralmente estão associadas a momentos especiais e simbolizam sentimentos como amor, gratidão, ternura. Mas essas aqui têm um significado diferente. São flores que serão entregues a mulheres em tratamento contra o câncer de mama. Durante o fim de semana, esse espaço ficou montado no Shopping Pátio Chapecó para receber interessados em plantar sorrisos. Era só escrever um nome na lista, comprar uma flor e escrever uma cartinha. Eu acho que todo ato de carinho com essas pessoas é importante, né? É uma forma de a gente ajudar de forma simples e singela, mas é um gesto de carinho para alegrar essas pessoas também que precisam de um amor e de um carinho de todo mundo. É o segundo ano que a ação acontece. No ano passado, 160 mulheres foram presenteadas. Serão mais de 100 mulheres que estão passando pelo tratamento do câncer de mama, que serão agraciadas com um gesto de amor. De pessoas que estão passando pelo Shopping, resolvem adotar uma cartinha, comprar um arranjo de flor, escrever uma mensagem e isso será entregue para elas na semana que vem. Então, pessoas que elas nem conhecem, pessoas que nunca tiveram contato. Então, sem dúvidas, é um gesto de amor, é um gesto de carinho ao próximo, né? Nada melhor que um momento como esse, que a pessoa está muito precisando de um apoio para ela poder contar com a ajuda de todos, né? E nesse lindo gesto de amor, adquirindo uma flor, ainda mais uma flor, assim, com tanto amor. Sentimento foi o que não faltou por aqui. Cada envelope está repleto de esperança, fé, amor. Dona Salete escreveu uma mensagem carregada de emoção. Que ela acreditasse em Deus, que só Ele tem o poder da cura. E como eu escrevi para ela, essa pessoa já está curada. Eu creio em Deus. Um gesto simples para quem compra, mas que vai fazer toda a diferença para mulheres que estão lutando pela vida e que já são vencedoras. Se depender das boas vibrações de quem passou por aqui, esse caminho com certeza vai ficar mais leve e mais colorido. Gostaria de dizer para elas que a gente está com elas e que elas são guerreiras muito mais do que a gente, né? A mulher em si, ela é guerreira, mas imagina você passando por tudo isso e elas são muito batalhadoras, muito fortes. Então elas não precisam de mensagem nenhuma. É elas que passam muitas mensagens para a gente, né? Então eu acho bacana por isso. Elas são bem guerreiras, né? E as flores têm todo um significado, né? Trazem uma alegria para quem recebe, enfim, ainda mais num momento como esse, né? Esse evento Flor com Amor foi realizado pela Flower Shop, também pela RIC TV Record, a Unimed e aí o Shopping Pátio Chapecó também. A gente vai fazer a entrega dessas flores, nós vamos acompanhar a entrega dessas flores agora nessa semana. Então a gente vai te mostrar aqui também, claro, como é que foi, como é que essas mulheres receberam esse momento e tal. Se era surpresa, eu não sei porque já contei então, tá? Mas enfim, vai acontecer a entrega aí durante essa semana e a gente vai acompanhar para te mostrar como é que foi. Obrigada para você que participou, viu? Foi um prazer ter você com a gente.